Olá, muito boa tarde para você. Estamos começando o Estúdio Câmara, aqui na TV Câmara Campinas. Um programa que todas as tardes traz entrevistas, debates sobre Campinas, sobre bem-estar, comportamento, atitude, esportes, artes e também notícias da redação do que está acontecendo na cidade. Temos também equipes ao vivo de vários pontos aqui de Campinas e, claro, com sua participação no WhatsApp 9978293736. E toda terça-feira eu estou aqui com você trazendo algum assunto diferente. 3776, isso? 3776, tá? E toda terça-feira eu estou aqui com você trazendo um assunto diferente. Hoje nós vamos falar sobre saúde integral. Você sabe o que é saúde integral? As práticas integrativas complementares à nossa saúde? Pois é, gente. Olha, para conversar com a gente aqui no Estúdio Câmara, nós convidamos... Olha só, temos três pessoas aqui que vão fazer a diferença na nossa tarde, viu? Nós convidamos, então, o professor de Marioga, é, mestrado em saúde coletiva no Laboratório de Práticas Alternativas Complementares Integrativas em Saúde da Unicamp, o Marie Furlanetti. Seja bem-vindo, muito boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Maravilha, gente, que agradece. Também temos aqui fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, tem mestrado... Gente, esse nome é diferente. Tocoginicologia. Vai explicar para a gente o que é. E doutorado em Ciências da Saúde na Faculdade de Medicina da Unicamp. Também é doula e instrutora de yoga, Andréia. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo. Obrigada. Andréia de Vasconcelos Gonçalves, é isso? Sim. Obrigada pela sua participação. E para fechar esse time, nós temos aqui a médica, né? E doutoranda em... Outro nome diferente. Espera aí, aguenta aí. Epistemologia. Isso tem que ler mesmo. Epistemologia voltada para a saúde da mulher. Doutora Thaís Machado, eu falei certo? Falou, tudo certo. Uau, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, que timão, hein? Viver com saúde integral é mais do que apenas ausência de doenças, né? Abraçar um estilo de vida que valoriza o equilíbrio físico, mental e social. No programa de hoje, a gente vai explorar aí os fundamentos da saúde integral. Seus benefícios e como integrar essa saúde na nossa rotina diária. Vamos simbora? Então vamos lá. Marie, Andrea e Thaís. Qual é o conceito? Para quem está em casa, né? Para você, Marie, saúde integral. O que é essa saúde? Acho que falar de saúde integrativa, a gente pode pensar em integrar os aspectos que compõem cada indivíduo. Integrar corpo, mente, emoções. Integrar as demandas que a gente tem nas nossas relações. Mas é também integrar em qualquer cuidado com a saúde, todas as outras dimensões. Então, apesar, para além das especialidades, é conseguir olhar para o cuidado de si a partir desse olhar, dessa sensação genuína do que é você e do que você demanda realmente. Integrando todas as especialidades e maneiras de cuidado. Isso é uma perspectiva de cuidado que abrange todos os aspectos da nossa vida e todos os profissionais. Muito bem. Andrea, saúde integral, saúde integrativa, né? Você é fisioterapeuta. Para físio, qual que é a visão dessa saúde? Eu costumo dizer que a gente não está separado corpo e mente, né? A gente separou cartesianamente para estudar na nossa faculdade, na nossa especialidade, mas a gente deve sempre integrar. Então, dentro da especialidade, não esquecer o humano, o social, né? Mente está sempre vinculada ao corpo e o corpo sempre vinculado à mente, né? E dentro da fisioterapia, eu costumo dizer que a gente tem um setting diferente da medicina, né? A gente encontra duas vezes por semana o paciente, por uma hora. Então, a gente tem uma capacidade analítica e terapêutica muito grande. Então, a gente precisa ter esse entendimento de integrar, né? E sempre lembrando, né? Que a prática integrativa e complementar, ela é complementar. Ela não exclui as outras práticas, ela integra. Muito bem. Então, é isso. Tá certo. Agora, doutora Thais, então, conta para a gente o conceito, né? A sua visão sobre o conceito aí da saúde integral, doutora. Eu fiquei pensando no carro vindo para cá, inclusive, de que integralidade é um dos princípios do SUS, na verdade, né? Então, o SUS tem esse princípio da integralidade. E quando a gente olha no SUS, por exemplo, ele teria dois sentidos. Um é de você olhar a pessoa como um todo, né? Como já foi dito aqui, da parte social, da parte emocional, não só da parte biológica, mas no SUS também teria essa ideia da integralidade de que eu posso ter acesso a diversos serviços. Então, eu posso ir num posto de saúde, mas eu tenho que ter acesso a um pronto-socorro, tem que ter acesso a, sei lá, um tratamento de câncer avançado, tecnológico. Então, eu acho que a gente pode trazer esse princípio emprestado do SUS para outros lugares, de que seria, independente de se você está na rede pública ou na rede privada, né? De ver a pessoa como um todo e poder escolher e ter acesso a serviços diferentes, que cuidam de coisas diferentes. Mas todas essas coisas nos compõem, né? E constroem uma coisa só, eu acho. É interessante a sua colocação, porque a gente pensa, né? O que é ter saúde? Saúde é você estar bem, mas estar bem de que forma, né? Como eu vou estar bem? Estar bem de saúde física somente? E a saúde mental, né? E como é que ficam as outras áreas da vida? Então, a saúde integral, ela integra todas essas áreas e é o que a gente vai descobrir agora. Falando com o Marie, porque eu quero entender essa questão aí da yoga, né? Como é que ela entra na nossa saúde integrativa? Porque eu tenho aí uma dúvida muito grande sobre a yoga referente à questão da meditação, né? Da gente voltar para dentro de si mesmo, de trazer aquela coisa, aquele bem-estar, sabe aquela coisa boa? Então, porque eu nunca fiz yoga. Eu quero saber, já quero começar, porque você vai dar o direcionamento, né? É isso mesmo? Ela compõe o nosso dia a dia e traz essa saúde? A prática de yoga é muito interessante nesse sentido da saúde integrativa também, porque tem inúmeras ferramentas e essas ferramentas, elas são ferramentas físicas, são ferramentas mentais, são ferramentas que você usa a respiração para modular o seu modo de estar, a maneira com que você está se sentindo. Isso tem efeitos diretos em sintomas, na saúde orgânica mesmo, física no corpo, mas também de clareza mental. Mas a gente não pode deixar, e a gente tem, né, na sociedade, a gente tem problemas, sintomas, assim, que aparecem que são gerais, vamos dizer assim. Todo mundo está um tanto estressado, todo mundo está... Algumas coisas que a gente sabe que todo mundo vai poder fazer uso. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive numa sociedade colonialista em que as forças opressoras atravessam cada corpo de forma diferente. Então, um corpo racializado, um corpo gordo, um corpo trans, são corpos que vão ter demandas diferentes. E a singularidade que o yoga proporciona, por ter essas infinitas ferramentas, né, para esse cuidado, pode ajudar a singularizar a terapêutica de cada um. E ao mesmo tempo que você cuida desses aspectos que são claros em demanda, né, você vai, aos poucos, adquirindo uma certa clareza e autonomia para lidar, de perceber o seu próprio corpo, as suas demandas. E isso muda a sua relação com o sistema de saúde, com os outros aparelhos de saúde, né, como a doutora Thais falou, de você precisar de um determinado tratamento ou de estar no posto de saúde ou no pronto-socorro, entender o que você tem a falar, entender como você faz as escolhas sobre as intervenções propostas. E isso ajuda a própria relação com o médico e com os outros profissionais de saúde. É algo assim, bem, hoje, tudo muito integrado, né, então não tem como fugir, né, é a saúde integrada por si só, porque são os profissionais de saúde se integrando e ajudando, na verdade, isso melhora aí muito, né, na questão aí, eu acho que do futuro, né, da saúde da pessoa, né. Isso ajuda, nessa relação, ajuda inclusive os profissionais de saúde a proporem alguma coisa para o paciente, a partir do momento que você percebe que a demanda já chega com uma certa autonomia e clareza. É diferente de você ter que escolher como explicar e sugerir alguma coisa para alguém que não está sabendo, entendendo o que está acontecendo consigo, né. É isso aí. Gente, é o seguinte, olha só, a gente está falando de yoga, falando de saúde integrativa, né, saúde integral, e olha, centros de saúde também propõem a saúde integrativa, né, assim como a doutora falou que a saúde integral, ela está no SUS, aqui em Campinas nós também temos exemplos, e a Luana Galiza está em algum centro de saúde aqui na cidade e vai trazer um exemplo de saúde integrativa ou saúde integral. Vamos falar com ela? Luana, cadê você? Boa tarde. Oi, Rúbia, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham agora no Estúdio Câmara, e eu estou aqui ao lado da coordenadora do Centro de Saúde, a Joyce Andrade, que vai explicar um pouquinho aí para o pessoal de casa o que são essas práticas integrativas, né, que o SUS está oferecendo. Muito obrigada por nos receber. Boa tarde, boa tarde a todos. Nós aqui da Atenção Primária, nós privamos pela promoção de saúde, pela prevenção de agravos e pela recuperação também, né, das doenças, e para tanto a gente promove essas práticas integrativas, que já existem no SUS desde 2006, para promover esse convívio social, né, essa integração corpo-mente, que a gente entende que saúde é muito mais, né, muito além de só a ausência de doenças. Quais as práticas, Joyce, que vocês ofertam aqui no posto? De práticas integrativas, né, o SUS, ele oferta, se eu não me engano, 29 práticas diferentes, né, nós aqui no Centro de Saúde de Santo Odila, a gente oferta o Liancum, que é essa prática que está ao fundo. São práticas de alongamento, de respiração, que faz esse convívio maior com o corpo, né, e com a mente. Nós também temos auriculoterapia, principalmente no grupo de tabagismo, que nós temos, né, que é um outro grupo também de promoção de saúde, para quem quer cessar com o vício, né, do tabaco. Também temos plantas medicinais. No SUS também, né, a gente, aqui de Campinas, a gente também fornece a homeopatia. No caso, a pessoa, todas essas práticas não são oferecidas somente em um posto de saúde, são em vários, espalhados por Campinas? Correto. Na grande maioria dos serviços aqui de Campinas, da atenção primária, existem várias práticas, uma ou outra, alguns mais ou alguns menos, mas todos têm alguma prática integrativa. E aí, a pessoa de casa que quiser participar tem que fazer como? Geralmente, esses grupos são abertos, né, não precisa de encaminhamento médico. É só se perguntar na recepção de todas as unidades. Aqui no Centro de Saúde Santo Odila, o grupo de Leão Cun, é toda terça e sexta-feira, às oito horas da manhã. É só chegar e participar e vencer feliz com todo mundo aí e praticar saúde. Muito obrigada, Joyce. De nada. Então, Rubia, fica a dica aí. Você que tem o cartãozinho do SUS, vá até o próximo posto de saúde, perto da sua casa e se identifique, né, claramente e participe. Como diz aqui a Joyce, seja feliz. É com você, Rubia. Valeu, Luana Galiza. Obrigada, Joyce, todo o pessoal aí do Centro de Saúde, né? Gente, que legal, que legal esse pessoal. Olha só, saúde integrativa, levantaram cedo, né? Levantaram cedo, foi todo mundo pra lá pra poder buscar a saúde e o bem-estar. E a gente continua aqui com os nossos convidados falando de saúde integral. Vamos lá, então. Olha só, agora eu quero falar com a doutora Andréia. A Andréia, aliás, depois a doutora vai falar pra mim sobre esse conceito de epistemologia. Eu quero saber disso. Mas a doutora Andréia, agora, quero perguntar pra ela sobre a questão da yoga no tratamento da dor associada à endometriose, né? Você tá trabalhando com isso e tem até uma conclusão de curso que você fez, né? Seu trabalho e tudo. Onde que a yoga entra nessa questão da endometriose? Foi o meu trabalho de doutorado. A endometriose, ela é uma doença crônica, né? Que é muito difícil o diagnóstico. Ela tem um tratamento que é extremamente complexo, envolve tanto hormônios como cirurgia. O diagnóstico demora bastante pra ser feito, né? Ele é caracterizado principalmente por sintomas como cólica, dor pra ter relação sexual, infertilidade. Então, como a cólica é relativamente comum nas mulheres, demora muito pra ter esse diagnóstico, né? E aí a mulher acaba tendo muito estresse, né? Tem toda uma repercussão sistêmica muito grande por conta da dor e do estresse que vai causar na vida dessa mulher. Então, a gente propôs o tratamento desses sintomas clínicos com a yoga, por ser uma prática integrativa que vai envolver corpo e mente, pra ela manejar melhor os sintomas, tanto o estresse, que piora a dor, e a dor que causa o estresse. Então, é um círculo vicioso que... E nesse trabalho a gente concluiu que as mulheres melhoraram os sintomas de dor, melhoraram o manejo, o gerenciamento do estresse praticando yoga. Então, foi um trabalho que me trouxe muito prazer em fazer. Teve um resultado... Foi quantitativo e qualitativo. A gente entrevistou as mulheres também e elas conseguiram falar que melhoraram a qualidade de vida, melhoraram a percepção de si mesma, a autonomia em relação à medicação, né? Tomavam menos medicação pra dor praticando yoga. E eu utilizo isso na saúde da mulher, não só na endometriose, no consultório. Eu trabalho com mulheres gestantes, então faço todo o preparo do parto, né? O preparo desse período de gestação, parto e puerpério com yoga. Então, o yoga tá na minha vida há muito tempo, né? Eu pratico há muito tempo também. Marie, maravilhoso. Todas nós com... Peraí, os três praticando yoga, é isso? Sim. Vocês conhecem, então, né? Sim. Ah, que legal, olha aí, que turma, hein? Gente. Estamos em casa aqui. É, que legal, tá tudo em casa, então fica melhor ainda o bate-papo, né? É, o Marie, a Andrea e a doutora Thais, que agora vai falar pra gente qual é o conceito da epistemologia, epistemologia. Antes, a produção tá me falando que o sistema de saúde, né, ele tem uma cartilha que preconiza essa saúde integrativa, essa saúde integrada, né, doutora? Isso. Eu acho, provocando um pouco da epistemologia, é uma história da ciência. E eu acho que a gente pode ver que existem ciências diferentes. A yoga é uma ciência. A Ayurveda, que é a medicina indiana, que é... O yoga faz parte um pouco dessa ciência indiana, é uma ciência própria, muito mais antiga do que a nossa, inclusive, né? A medicina chinesa é uma outra ciência. E a medicina que a gente faz hoje também é uma ciência específica, então talvez seja interessante a gente olhar pro meu doutorado um pouco como história das ciências. E aí é uma história que a gente precisa ver sem um juízo... Porque a gente acha que a gente é muito bom, né? A maior parte dos médicos se acha ótimo, se acha dono da verdade, não é assim que funciona. Tem ciências muito mais antigas do que a nossa, né? E eu acho que quando a gente consegue trazer isso pro SUS, como você falou, é um reconhecimento que o SUS faz na legislação e nas práticas, né? Vocês acabaram de trazer um exemplo lindo do Santo Odília com o Lian Kun. O Lian Kun é uma prática que faz parte da medicina chinesa. E que é uma outra... A medicina chinesa é uma medicina muito antiga, de milhares de anos, com todos... Com seus diagnósticos, com seus tratamentos. A gente brincou que nós estamos em casa aqui porque a gente compartilha pacientes. Todos nós. Então, manda o paciente pra Andréia, receba do Marie. Então, a gente... E com isso, essas pessoas têm um cuidado muito mais efetivo, eu acho. Porque elas conseguem... A maior parte, mulheres que a gente acaba atendendo, conseguem ter olhares diferentes e, de fato, ter um cuidado integral de várias dimensões da necessidade em saúde. Porque a gente é muito complexo e a gente precisa de cuidados diferentes, né? Então, eu posso precisar de uma consulta médica, mas eu tenho certeza que eu sou uma pessoa muito melhor depois de oito anos praticando ioga. Uau! Então, com o Marie, que é muito maravilhoso, sim. E aí, a gente pode ir promovendo saúde das pessoas de uma maneira mais efetiva, de certa forma, e sem preconceitos de que uma coisa funciona mais do que outras. Eu acho que cada coisa é melhor pra uma demanda diferente. É, né? Depende da situação. É bom pra mim, mas não é bom pra você. E a gente precisa ir se adaptando, na verdade, né? Ô Marie, eu gostaria que você explicasse pra gente como é que funciona a aula de ioga, né? O pessoal chega e pensa assim, bom, eu vou chegar lá, vou fazer aquelas posições, aquela posição da águia, assim, vamos voar da água e da águia e tal. Como é que funciona? O que que traz pra gente, né? Qual que é aquela leveza que as pessoas vão ao ioga pra buscar? Qual que é da ioga? Então, o ioga é muita coisa. Muita coisa. A gente pode pensar que o ioga, ele traz sim essa paz, ele traz sim tranquilidade, equidade mental, pra você conseguir tomar decisões com clareza e tudo. Mas nem sempre é isso que a gente quer cultivar. Por exemplo, quando eu trabalho com os grupos, eu dou aula em grupos, e esse trabalho com os grupos, a gente pressupõe uma demanda que seja comum à maioria das pessoas que a gente se relaciona. E a maioria das pessoas, sim, vai precisar bastante se acalmar por conta do nosso dia a dia, né? Mas não necessariamente é assim com todo mundo. Esses corpos, como eu falei, que são atravessados de maneira diferente pelas linhas de opressão da própria vida, vão ter demandas diferentes. Então, o ioga, eu venho desenvolvendo há 20 anos um trabalho terapêutico individual com ioga, que é pra que a gente possa fazer uma boa composição de uma prática pessoal de cuidado. E isso vai incluir várias ferramentas do ioga, mas vai incluir várias outras ferramentas disponíveis na nossa medicina ocidental, como também no Ayurveda, na medicina chinesa. E outras coisas como uma caminhada, como um café com as amigas, também pode ser muito terapêutico. E como compor, então, a sua prática de ioga, na verdade, ela não é só aquela prática que você vai fazer, que o professor recomendou, construiu ali com você, em cima de um tapetinho, tantos minutos por dia. Mas é uma maneira de se colocar na vida, que continue cultivando o seu bem-estar e o seu bem-estar sempre. Isso é muito importante, porque o ioga pode ser muito facilmente nos capturar por conta dessa introspecção, né? E a gente pensar muito no nosso próprio bem-estar. Mas isso é do ioga, não existe o bem-estar individual sem o bem-estar coletivo. Então, é a gente se colocar na vida pensando que pro meu bem-estar, pra além das coisas que me fazem bem e me trazem saúde, é pensar como que isso reverbera no coletivo onde eu habito e, por consequência, em todo o coletivo, né? E isso é saúde. Andréia, conta pra gente. O ioga, né? Estamos falando aqui de saúde integrativa, saúde integral, mas a gente tá focando aí no ioga porque eu percebi que é uma prática que traz, que abre vários leques aí pra... a saúde integrativa mesmo, porque praticando o ioga você cuida da sua saúde mental, você cuida da sua saúde física e na questão da saúde da mulher também, né? Porque você abordou aí o tema da questão do ioga com endometriose. E o que mais a gente pode falar do ioga especificamente aí para mulheres? Bom, eu acho que para as mulheres, em geral, né? Sobrecarregadas, né? A questão menstruar, gestar, parir e amamentar, né? Trazem várias questões emocionais e físicas e eu acho que tá já descrito na literatura que vai trazer benefício para todas essas fases da mulher, né? A fase da menstruação, a fase da gestação, do parto e do pós-parto. Então, no preparo do parto, por exemplo, o ioga é muito boa porque vai integrar justamente, né? Respiração e as mudanças que vão acontecer no decorrer da gestação. Qual a possibilidade da pessoa que faz o ioga para se preparar para o parto, ter o parto normal? Qual que é a possibilidade aí? Vamos lá, dá 99%? Como é que é? Ah, eu não vou saber te falar a porcentagem, mas ela é grande. É. Porque você tem uma consciência corporal maior, você prepara a mobilidade das articulações, né? Você trabalha a sua respiração, mentalização, meditações. Então, todo esse leque que o Marie falou sobre as possibilidades do ioga, a gente tem aplicado ali no corpo da gestante que tá num momento de... que tá rapidamente mudando, né? Muitas vezes com dores, edema, desconforto, estresse emocional da mudança toda que vem junto com o novo papel, né? Então, trazer esse olhar para a respiração, para o corpo, para a mobilidade, faz também com que o trabalho de parto seja mais fisiológico, vamos dizer assim, e menos desconfortável. Olha aí que legal, toda uma preparação, né? Algo que vai fazer bem para a mulher em si. A gente fala do parto porque parto é algo assim que, meu Deus do céu, né? Se a pessoa puder se preparar para ter um momento especial, que legal. E é bom a gente saber que a gente pode se preparar para a ioga. Daqui a pouquinho eu vou passar uma nota aqui, mas antes eu quero saber do Marie. A gente fala muito sobre mulheres, né? Ioga para mulher e tal. Precisamos quebrar um tabu aqui. Alguns. O homem também pode fazer ioga e também traz benefícios para você, homem que, poxa vida, mas vou fazer ioga? Claro que vai, por que não? E o Marie pode falar para a gente a importância do ioga também para o homem, né? Posso falar sobre. Eu, por exemplo, sou um homem trans, sou um homem que gesta, tenho filhos. E para além disso, o ioga, ele me trouxe, inclusive, clareza, discernimento, para me reconhecer assim. Porque a gente vive numa sociedade que impõe o gênero e o seu gênero a partir do que o médico no ultrassom ainda viu, antes de você nascer. Então tem toda uma desconstrução a ser feita para essa identidade. E a maioria dos meus alunos são homens e a gente trabalha nas aulas em grupo, mesmo que sejam aulas generalizadas, né? Para um grupo de pessoas, ainda assim é possível que a gente vá singularizando pequenos toques e pequenos ajustes no grupo para ir cultivando o que cada pessoa está querendo cultivar em si, independente de gênero. Então, na verdade, o preconceito de que ioga seria uma atividade para mulheres, porque a gente tem um preconceito de que mulheres têm que se acalmar. Parte da misoginia, né? Então, na verdade, é uma prática para todos os corpos e para as suas demandas individuais. E para ter clareza para reconhecer essas demandas, porque a gente vive numa cultura que coloca muita informação e a gente pouco reconhece do que a gente realmente quer cultivar na gente. Cada dia mais, né? Cada dia mais. Verdade, verdade. E que bom, acho interessante quando o Marie fala sobre corpos, né? Porque é isso mesmo, são corpos, né? Como que você vai, como está o seu corpo hoje, né? Independente se você é trans, se você é homem, se você é mulher, o que quer que você seja, qual quer que seja o gênero. O importante é você cuidar de si, né? E estar bem consigo mesmo. Gente, olha, temos aqui uma notícia para você de última hora. A Justiça Eleitoral de Campinas terá sede nova a partir de agosto. Isso mesmo, o edifício central deverá ser a sede da Justiça Eleitoral aqui de Campinas, reunindo os cartórios da cidade. O imóvel será entregue ainda esta semana, após passar por uma reforma integral incentivada pelos benefícios fiscais e urbanísticos previstos na Lei 395 de 2022, a chamada de Lei do Retrofit, que busca modernizar edificações na região central da cidade. O edifício fica em frente ao Largo do Rosário, bem no centro, né? Com a entrega da obra, os sete cartórios eleitorais de Campinas serão transferidos para o edifício central aqui da cidade de Campinas. De acordo com a assessoria de imprensa do TRE São Paulo, o prédio da Rua General Osório vai abrigar a nova sede dos cartórios eleitorais de Campinas, as zonas eleitorais 33, 274, 275, 378, 379, 380 e 423. A iniciativa faz parte de um projeto do Tribunal que tem o objetivo de adquirir instalações próprias e assumir os cargos financeiros de cartórios eleitorais do interior do Estado. Atualmente, a maioria dos cartórios ocupa prédios cedidos pelas prefeituras. A Justiça Eleitoral fica na Rua General Osório, 10.041, centro de Campinas. Então, gente, é o seguinte, a partir da semana que vem, nós teremos aí uma nova sede. Nós visitamos lá o prédio, está a coisa mais linda, está bem legal. É na frente do Largo, bem do ladinho assim do Largo do Rosário. Combinado? A gente segue por aqui, então. Vamos chamar o intervalo comercial, produção? Podemos? Porque daqui a pouquinho nós vamos voltar, continuando com o nosso tema aqui, saúde integrativa, saúde integral. Nós estamos com o Marie, com a Andréia e com a doutora Thais. Breve intervalinho, daqui a pouquinho nós voltamos com mais bate-papo e com mais saúde integral para você aqui no Estúdio Câmara. Voltamos já. Estamos de volta aqui no Estúdio Câmara, falando sobre saúde integrativa. Gente, seguinte, comigo aqui tem um trio, né? Que eu vou falar, hein? Galera, conhece a saúde integrativa. O Marie, a Andréia e a doutora Thais. Agora, eu vou jogar para a doutora Thais, porque nós estávamos falando, quando a gente fala de saúde integrativa, daí internet é coisa de louco, né? É muito bom, mas também, se você não souber usar, é muito ruim. E aí, o pessoal começa a vender para você. Você já não se deparou assim com um vídeo? Você que quer obter uma saúde integrativa, clique aqui, saiba mais e tal. Você vai tomar isso, isso e isso. Vai fazer isso, isso e isso. Dez passos para você ter uma saúde megamaster. Cuidado com o que você vê na internet. Não é isso, doutora Thais? Exatamente. Era uma coisa que a gente estava conversando. Eu acho que dentro da saúde integrativa hoje, fora do SUS, é o maior perigo, porque virou um grande mercado e as pessoas estão vendendo todas as fórmulas possíveis, milagrosas, caríssimas, sem evidência científica nenhuma. A minha formação pessoal de prática integrativa é ginecologia natural. Eu acho que eu consigo ofertar no consultório tanto a medicina baseada em evidência, esse nome tradicional ruim, mas ocidental, pelo menos, eu brinco a medicina do diploma da Unicamp. Com bastante consistência e uma consulta em ginecologia natural. E a minha paciente, ela sabe claramente quando ela está nesse lugar que é de ginecologia natural e quando ela está com um pouco mais de evidência científica. E também acho que a gente encaminha para profissionais, como estamos aqui em casa, que tem consistência na própria prática. Então, um terapeuta de medicina chinesa, um acupunturista que é consistente na própria prática, uma aula de yoga que é consistente na própria prática. E na internet tem coisas que parecem que são de evidência científica e não são. Aí tem várias solicitações de exames sem evidência científica nenhuma, várias suplementações sem evidência científica nenhuma, um uso irracional de fitoterápico que não está nem ancorado numa prática integrativa sólida e não está ancorado numa evidência médica sólida também. Então, fica... Vende muito bem, mas não está ancorado com solidez em nenhum dos dois lugares. Nem numa prática integrativa, nem numa medicina tradicional ou ocidental, enfim, hegemônica talvez seja um nome melhor, mais sólida, assim. Aí eu acho que é mais difícil da gente pensar. No seu ponto de vista, o que você acha, Andréia, sobre essas vendas de coisas exuberantes e principalmente, vamos falar, a gente está falando de saúde integrativa, então, integra várias coisas, né? E qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu acho que não existe milagre, sabe, Rubia? Não tem nada que a gente... Tem uma pílula mágica que você toma e que vai resolver todos os seus problemas. Tem que ter uma atitude em relação à sua própria saúde, né? Então, escolher profissionais que estão baseados em evidência e que vão fazer uma assistência junta, né? Conjunta, sem imposições, né? Sem medicações que são malucas, né? São fora das evidências, não são ancoradas, como a Thais falou, nas evidências. Então, a gente... Existe um esforço nosso para adquirir a nossa saúde integral, né? Então, eu entendo o que a Thais fala, porque quando você chega no consultório um paciente que te pede uma fórmula mágica, você tem que tentar fazê-lo se comprometer com a própria saúde, né? Então, que tipo de alimentação, que tipo de atividade física, não é só a medicação ou a suplementação. Ele tem que estar comprometido com a sua própria prática de boas... De boas práticas, né? De bons hábitos, de boas referências também, né? Na medicina integrativa. Pode, pode, claro, por favor. Eu só acho que... Eu nem defendo, sinceramente, que a gente tem evidência para tudo, sabe? Porque eu não acho que não é desse lugar como se a minha medicina tivesse que avaliar as outras. Exato. Tipo assim, isto tem evidência, isto não tem, o que eu acho que é certo é certo, o que eu acho que é errado é errado. Eu acho que vem de um lugar da gente saber quem... O que tem e o que não tem e do paciente ter clareza disso e não vender gato por lebre, assim, vender uma coisa que não tem como se tivesse. E acho que é importante... A frase da Andréia, para mim, é perfeita, assim, que é não tem milagre, porque, às vezes, as pessoas vão para as práticas integrativas e complementares em saúde depois de fazerem vários tratamentos sem sucesso, depois de uma medicina hegemônica, uma medicina nossa que falhou. Aí, às vezes, a pessoa chega lá querendo um milagre. O milagre não vai existir. Toda prática integrativa séria e consistente, ela vai envolver trabalho. O yoga tem muito disso, assim, é um caminho, é o caminho, não é o destino. É o caminho, é a prática, é o trabalho, é muito mais sobre essa metodologia do que sobre vender uma suplementação que vai resolver todos os seus problemas. Marie, vou chegar lá na Marioga, vou tomar um suplemento e sete dias estou meditando. Renovada. Se assim for. Sem dúvidas. Eu acho que é muito próprio da medicina hegemônica, como a Thais está falando, que vem dessa nossa cultura colonial de imposição e de que você tem subalternos, subalternizados e subalternizadores de você queira, eu tenho um problema, eu vou contratar ou comprar algo e isso vai ser solucionado agora, se for eficiente. Quando que a prática do yoga e das outras racionalidades médicas são construções, como a Thais falou, é o processo. Então, a gente muito mais... Fala-se muito de disciplina com o yoga, né? E aí, essa ideia hegemônica, dessa medicina hegemônica, a ideia de disciplina é se esforce muito, se prive do que precisar para conseguir algo, como se isso fosse disciplina. Isso é uma loucura. Isso não faz ninguém feliz, né? Não é saúde. Disciplina é você ser consistente no que você está escolhendo enquanto prática de bem-estar para você e essa consistência, ela é fluida. Ela não é uma prática em que você vai fazer igual para o resto da vida. A gente fala muito na prática de yoga, se você faz a mesma sequência de asanas, de posturas, todos os dias e tem uma modalidade assim, o Ashtanga Yoga, que a gente faz lá no Mahi Yoga, ainda assim, nunca é uma prática igual a outra. Porque você tem que estar atento às nuances do que aconteceu no seu dia, de como vem desenrolando a sua vida para escolher uma composição que seja boa para você. No entanto, não é mudando de coisa todos os dias que você vai ter parâmetro para escolher isso. Então tem que ter uma consistência de prática e esse olhar atento constante. E isso associado a outros profissionais da área de saúde que estão dispostos a olhar para o indivíduo nessa integralidade, aí a gente tem uma boa composição para a saúde. O que muitas vezes pode vir contra uma determinada intervenção. Ou se você pegar um recorte assim, toma tal remédio para tal sintoma, não é que esse remédio não vai fazer efeito para o sintoma, vai, mas se você não tomar esse agora, ou tomar esse agora, mas começar a fazer uma prática assim e começar a precisar menos disso. Então é um outro olhar, né? É, um outro olhar. Não é que não funciona. Não é que seja ruim. Mas cada coisa tem o seu lugar e são lugares diferentes na vida de cada pessoa. Muito bem. Que trio, hein? Minha nossa. Vamos lá. Deixa eu passar aqui uma notícia. Umidade relativa do ar. A gente está falando de prática de exercício, né? E nós temos aqui uma informação, um estado de atenção para a umidade relativa do ar aqui da cidade de Campinas, tá? Para o dia 23, gente, é o meio-dia 20, a umidade relativa do ar atingiu, deixa eu ver, o índice de 29,6%. Menino do céu. Então, evitar exercícios físicos ao ar livre, né? Entre as 11 e as 3 da tarde, 11 da manhã e as 3 da tarde. Consumir água à vontade, umidificar o ambiente com vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, molhar os jardins, tá? E sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol em áreas vegetadas. Gente, mas como é que pode, né, pessoal? Você vê, tá, estamos no inverno, é umidade relativa do ar, né, essa situação, e a gente precisa cuidar também para a prática do exercício físico. Já que a gente está falando aqui de yoga, né, doutora, exercício físico também, a gente tem que cuidar com essa questão. Quando a gente fala da umidade relativa do ar, quando está muito seco, a gente precisa cuidar na hora do exercício, né? É, e eu acho que uma das coisas que as práticas integrativas como um todo sempre convocam é que a nossa saúde não é separada da saúde do ambiente, da saúde do todo. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente para que, então, não adianta ficar fazendo várias yogas ou várias práticas e destruindo o ambiente à nossa volta, que ninguém vai conseguir promoção de saúde dessa forma, né? É essa ilusão da separação. Acho que yoga traz isso também e as outras racionalidades clínicas também que estamos todos conectados. Não adianta eu estar a salvo no meu apartamento e as pessoas estarem numa condição de saúde ruim, né? A saúde coletiva traz bastante isso. O Covid mostrou isso. Acho que o Covid foi uma pandemia que mostrou que ou a gente vacinava todo mundo coletivamente ou não adiantava eu me vacinar ou eu ter um plano de saúde se estava o sistema inteiro colapsado. E eu acho que agora as crises ambientais falam bastante dessa saúde do quanto se relaciona a nossa saúde pessoal com o meio ambiente, com a saúde ambiental como um todo, né? Muito bem. Marie, as aulas de yoga como que elas foram planejadas? Porque você fala que estudou bastante para poder trazer um tipo de yoga diferenciado, né? Como é que elas foram planejadas? Qual que é aí o seu pensamento referente ao que você entrega? Bom, desde antes mesmo da pesquisa do mestrado mas eu acho que a pesquisa do mestrado ela consolidou ali para mim alguns dados importantes disso. eu vinha trabalhando e construindo uma maneira de singularizar o que eu ia propor enquanto prática e fui percebendo que eu não ia propor uma prática que eu ia co-construir com o próprio praticante então que isso é uma construção conjunta e que isso também é fluido ela vai mudando a medida ou que você adquire os benefícios e já cultivou alguns atributos qualidades que você queria em você tendo cultivado isso muda o que você quer fazer, né? e também muda as coisas ao nosso redor a vida continua em movimento então essa prática ela é constantemente modificada sem que perca essa consistência então eu faço tem as aulas em grupo que são aulas em que a gente singulariza mas dentro de uma prática coletiva e esses atendimentos individuais a gente faz uma primeira conversa onde eu vou fazer uma avaliação e isso envolve corpo, mente, relações para a gente tentar entender o que é urgente o que é importante e tentar entender a rotina que está ali se apresentando para que seja viável não adianta se eu falar para todo mundo se você fizer duas horas de yoga por dia seus problemas acabarão todos os problemas do mundo teriam já acabado se a gente tivesse duas horas por dia para fazer yoga então não é por aí a gente tem que entender a rotina, a realidade, né? e ir propondo coisas em que à medida que a pessoa vai praticando e aprendendo vai apreendendo a técnica e aí pode aí sim faz parte da sua rotina do seu cotidiano da sua vida, do dia a dia, né? e à medida que isso vai se desenvolvendo vai desenvolvendo o aprendizado dessas técnicas e vai adquirindo esses benefícios a gente também vai adquirindo um pouco mais de clareza ao que então agora eu tenho que cultivar até que ponto eu me trancar também no meu quarto de yoga e fazer minha prática todos os dias está sendo benéfico ou eu estou fugindo de outras coisas que eu também tenho que me haver ao redor, né? então isso é concomitante então não é um trabalho fácil eu não estou falando da minha parte do trabalho eu adoro o que eu faço não é fácil praticar yoga eu imagino o yoga é mais fácil que praticar porque para além dos desafios e a gente lidar com desafios pode ser trazer muita euforia mas também muita frustração mas a gente se depara com reações que a gente tem ali no seu tapetinho na hora de fazer uma coisa mais difícil uma coisa mais lenta que demanda mais paciência a gente se depara com como às vezes eu não tenho paciência como às vezes eu fujo de um desafio ou como às vezes eu me jogo no desafio a um ponto de não ser mais benéfico para mim e olhar para isso se dar conta disso enquanto você está praticando é uma ferramenta importantíssima para levar para a vida porque isso muda as decisões que a gente toma, né? isso inclusive tem uma relação importante com o trabalho de preparação de parto que o trabalho de parto em si ele é muito o deixar acontecer e tirar tirar intervenção e ação e mais proteger para que o parto aconteça mas a gente vive numa cultura em que a gente tem que ser prótivo e fazer demais, né? então muitas vezes a gente acaba atropelando os processos fisiológicos que estão acontecendo até na hora do parto principalmente mas em todos os aspectos da vida, né? e aí essa prática de yoga para além do que a Andrea falou de preparar articulações de trazer mais tranquilidade domínio da respiração que é domínio da respiração é um domínio dos seus estados mentais para além disso é se perceber onde estão meus medos como que eu lido com isso e fazer o paralelo assim quando eu tenho medo eu percebo que meu corpo se contrai minha respiração prende e tensiona então isso não é bom para algumas coisas para outras coisas pode ser bom quando a gente tem que se colocar numa posição de mais embate de garantir direitos então se eu vou cultivar mais tranquilidade ou mais uma postura mais embativa depende do que que eu estou vivendo ali mas de qualquer forma ali aquele aprendizado em cima do tapete diante da postura do desafio técnico dá recurso vai construir repertório para lidar com a vida muito bem nossa gente que aula que nós estamos tendo aqui no Estúdio Câmara só especialistas bom depois da fala do Marie eu passo então para a Andréia para a gente falar sobre essa questão da respiração que a fisioterapia tem muito a ver com a questão da respiração às vezes as pessoas falam fisioterapia dor no joelho dor nas costas não é só isso fisioterapia envolve tantas outras questões a gente pode observar na época do Covid na época do Covid depois da entubação quem conseguiu passar teve que passar por momentos aí junto com o fisioterapeuta então eu gostaria que você falasse da importância da fisioterapia da importância da respiração que está junto com essa saúde integrativa eu gosto de falar que a gente não percebe a respiração quase nunca porque ela está ali acontecendo ela faz parte do sistema nervoso autônomo que a gente não tem controle mas a partir do momento que eu falar para você presta atenção na sua respiração ela vai mudar o padrão ela não vai mais ficar natural então é o único sistema do nosso corpo que é autônomo mas a gente tem controle uau olha aí então é muito interessante que a partir do momento que você tem um controle do pranayama né da respiração você começa a alterar o seu sistema circulatório você abaixa a sua pressão você consegue diminuir o batimento cardíaco e você pode entrar num sistema nervoso autônomo que não é de luta e fuga não é do estresse é o parasimpático que é o sistema de relaxamento que é um sistema que você desliga qual é esse sistema por favor o sistema de luta e fuga e mostra esse sistema parar para prestar atenção na respiração fazer as respirações pausadas as pausas no final da ins no final da ex ou algum outro padrão que a gente emprestou do yoga então acho que a fisioterapia ela é muito nova em relação ao yoga depois que eu fiz o curso de yoga é que eu me liguei que a fisioterapia está muito embasada tanto as posturas RPG por exemplo a postura de yoga com respiração então a gente observar a respiração e colocar a nossa respiração num treino mesmo de modular principalmente nos momentos de estresse você consegue justamente modular o estresse então assim em relação ao COVID é óbvio que o COVID tem um um vírus que atacava o corpo e trazia uma infecção uma inflamação e aí obviamente a gente precisava desses recursos de respiradores de fisioterapeuta de UTI para cuidar mas o desmame do respirador e toda a recuperação a reabilitação respiratória é feita sim por um fisioterapeuta baseado nesse princípio então quando você respira melhor você mobiliza também secreções você melhora a troca gasosa e aí a troca gasosa vai melhorar os outros tecidos o coração o rim o fígado vai ser melhor nutrido e eu acho que foi um trabalho muito bonito da fisioterapia durante a pandemia é verdade foi mesmo e aquela questão da respiração a gente não percebe todos os dias a gente acorda respirando a gente dorme respirando e algo que a gente nem se dá conta mas é só fazer assim para de respirar aí a gente vai ver o quão importante é essa nossa respiração e eu brinquei com você você disse é só a gente alternar a respiração a gente encontra o equilíbrio porque as vezes no dia a dia a gente vive tanto no automático que nós nem nos damos conta que é só a gente respirar por isso que tem para respira vamos lá isso é importante você que está em casa já respirou hoje mas eu estou respirando todo momento não, não está está dando respirações bem curtinhas assim respirar é o vai, solta e tem a contagem a respiração com consciência isso é muito importante olha segundo a Organização Mundial da Saúde os seres humanos são formados pelas seguintes dimensões física, mental, social e espiritual e todas elas precisam de estar em equilíbrio para que possamos alcançar um estado completo de bem-estar e consequentemente de saúde então como integrar a saúde integrada na nossa rotina doutora Thais essa é a pergunta de um milhão de dólares o dia que a gente descobrir não precisamos estar mais aqui mas eu acho que a primeira coisa que me veio com a fala da Andréia foi esse lugar de humildade quando a Andréia fala do yoga uma prática que muitas das pessoas conhecem que é o pilates muita gente conhece sobre o pilates veio do yoga classicamente eu acho que como médica eu acho que a maior prática que eu tenho dentro do consultório que é o da Kine Saúde hoje tem a prática na universidade a prática aqui e gosto de ensinar para os alunos assim como gosto de atender dessa forma é um lugar de humildade de não ter a resposta pronta de não julgar a prática do colega e eu acho que uma coisa que eu aprendi muito com a minha prática pessoal de yoga como o Marie fala eu faço a shitanga eu pratico a shitanga há oito anos vai fazer oito anos você está me dando conta disso vai fazer oito anos em agosto como a prática é muito parecida eu brinco a prática é a mesma quem é diferente sou eu eu acho que a prática repetitiva ela aumenta essa autoconsciência na verdade porque a única coisa que é diferente naquela prática sou eu todos os dias eu estou diferente porque a sequência de exercício é parecida é a mesma e a gente vai escolher ajustar e eu acho que esse lugar dessa escolha é um lugar de autoconsciência autoconsciência de você saber aonde você ampliar a consciência tanto do seu problema quanto do seu desejo a gente começou falando disso acho que desse paciente que chega querendo que o médico dê um diagnóstico o médico vai dizer o que eu tenho o médico vai dizer como resolver ou fisioterapeuta ou psicólogo e é muito interessante a gente assumir essa responsabilidade eu acho que esse lugar da integralidade que você falou ele vem da autorresponsabilidade de você se responsabilizar também por saber como você está também por se responsabilizar pelo acordo terapêutico que vai ser feito então com a proposta terapêutica que precisa ser acordada em conjunto e com a responsabilidade que é a mais difícil de todas que é operar isso no dia a dia então a Andréia vai passar um exercício a gente já foi paciente da Andréia também tem que fazer em casa não adianta passar lá e não fazer o exercício em casa enfim e isso vai sendo essa autorresponsabilidade consigo eu acho que ela também leva uma autorresponsabilidade com o espaço uma autorresponsabilidade com o coletivo então o coletivo o ambiente essas coisas também dependem de mim de certa forma e as pessoas gostam de liberdade sem responsabilidade e é a responsabilidade que traz a liberdade para a gente olha aí que legal mandou muito bem é isso mesmo agora tem como a gente passar nós estamos aí com acho que faltando 10 minutinhos para a gente terminar a gente está ao vivo aqui TV Câmara Campinas em Estúdio Câmara falando de saúde integrativa integrando aí a questão da saúde para que a gente possa viver uma vida um pouquinho melhor um pouquinho mais saudável a gente está aqui com Marie que é especialista em yoga temos fisioterapeuta também Andréa temos a doutora Thais e eu queria saber tem algum exercício que a gente pode ensinar de preferência a gente sentado para a gente poder ensinar ou de respiração ou enfim aí fica a carga das três pessoas que estão aqui que são especialistas nisso e eu sei que tem alguma carta na manga aí a gente adora esses desafios vamos lá ou uma respiração ou alguma coisa só para que as pessoas que estejam em casa elas possam ver que é algo assim no exemplo da respiração é algo que a gente faz todo dia mas será que a gente faz mesmo? será que a gente respira mesmo? minha respiração é curtinha qual é a respiração? como é correto respirar? o correto né o correto se respirar é como você vai se sentir bem nesse momento se a respiração está curta provavelmente está gerando uma ansiedade aí a própria respiração então já desacelerar a respiração já vai fazer essa mudança então não é que é o mais correto mas é o que é mais adequado para aquele momento para o que você quer só para fazer esse adendo antes da gente começar a propor alguma coisa a respiração ela é mecânica ela é o corpo então não tem como também pensar uma prática de respiração sem pensar no corpo então poucos movimentos que a gente faça que sejam que estejam em harmonia com a respiração vai ajudar a ampliar a capacidade respiratória e vai ajudar a criar memória no corpo para uma respiração mais ampla para que aquela quando está no sistema autônomo não fique na correria se defendendo da vida para que a gente consiga ter isso isso produz clareza porque melhora a oxigenação então olha que pequena mudança como pode ser grandioso na nossa vida e como que respira vamos lá eu vou propor quer fazer me ajudar não você vai eu sou sua aluna vamos lá senta onde você estiver com a coluna ereta e coluna ereta é o quão ereta ela pode ficar com o menor esforço a coluna tem curvas que são naturais não adianta a gente forçar isso então usa a medida de como você está se sentindo para você se sentir bem então alonga a coluna relaxa os ombros que a gente costuma já carregar tensão nos ombros isso restringe a respiração fecha os olhos um pouquinho para que a sua atenção se volte para a respiração e leva a atenção eu acho bem fácil isso para a entrada das narinas para você perceber o ar passando na entrada das narinas quando entra e quando sai percebe que ele já tem uma temperatura diferente a hora que o ar entra tem uma temperatura e ele sai com outra temperatura então só observa um pouquinho e tenta perceber o movimento que acontece nas suas costelas enquanto respira percebe o pequeno instante entre terminar de inspirar e começar a exalar e o instante entre terminar de exalar e começar a inspirar de novo tenta fazer essa transição ser fluida amplia um pouquinho mais o tempo que você está levando para inspirar e para exalar sem forçar e repete isso algumas vezes muito bem e vê como você se sente depois desses pouquíssimos respirações eu vou te contar eu respirei a primeira respirei a segunda senti o ar realmente entrando pelas narinas coisas que a gente não sente então acho importante a gente fazer você viu um momento legal é rapidinho aqui porque a gente não tem muito tempo mas só o fato de a gente entender que a gente não está respirando já muda tudo já muda tudo bom notícia de última hora para você aqui na TV Câmara Campinas vamos lá então Rodrigo olha inscrições para o ProUni começaram hoje são mais de 200 mil bolsas que legal as inscrições para o ProUni processo seletivo do programa Universidade para Todos do segundo semestre de 2024 já começou os interessados então terão até sexta-feira para participar do processo seletivo basta acessar o portal um portal único de acesso ao ensino superior você pode concorrer a uma das 243.850 bolsas que são oferecidas nesta edição as inscrições são gratuitas e a previsão é que os resultados da primeira e segunda chamada sejam anunciados nos dias 31 de julho e 20 de agosto o prazo para manifestação de interesse na lista de espera vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado da lista de espera vai sair aí no 13 de setembro e também é necessário que o candidato se enquadre nos critérios socioeconômicos incluindo renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsistas integrais e 3 salários mínimos para bolsistas parciais e também você deve estar cadastrado no login único do governo federal que pode ser feito no portal gov.br segundo o ministério a escolha pelos cursos e instituições podem ser feitas por ordem de preferência informações mais detalhadas para você está aqui você pode acessar turno instituição local oferta no acessounico.mec.gov.br barra pro uni combinado assim acessounico.mec.gov.br barra pro uni acesse faça a sua inscrição e boa sorte para você vamos lá então gente continuamos por aqui produção só me dá o tempo por gentileza já estou me encerrando olha aí tá bom tá bom produção está pedindo para a gente encerrar eu gosto do nosso bate-papo porque são coisas assim que para o nosso dia a dia a gente vive no automático todo mundo vive no automático só se você parar para poder analisar porque a prova de que nós vivemos no automático e eu me encaixo nisso é que a gente nem respira direito né então eu quero pedir foi tudo tão rápido aqui quero convidar vocês para mais vezes participarem com a gente tá aqui na TV Câmara e quero que vocês deixem então as considerações finais o Marie a Andrea e a doutora Thais muito obrigado pelo convite muito obrigado a todo mundo que está assistindo só observa a respiração sempre que você se sentir um pouco mais angustiado ou com pressa respira um pouco mais profundo e as coisas já vão começar a se transformar só começar precisa de muito trabalho precisa começar né Andrea é muito bom poder estar aqui obrigado aí pelo convite é muito bom a gente poder falar de saúde de bem estar de medicina integrativa de fisioterapia né como a gente consegue ajudar através de medidas simples né modificar o padrão respiratório você já vê uma mudança grande poder compartilhar isso é muito rico obrigada imagina a gente que agradece doutora Thais queria agradecer o convite de estar aqui é um prazer vir pra TV Câmara e dividir o espaço com pessoas tão queridas que eu gosto tanto e acho que se eu tivesse que deixar uma dica cuidado com propaganda de internet procurem profissionais consistentes e consistência não é número de seguidor no Instagram consistência é uma boa prática uma consistência uma disciplina na própria prática pra si e a prática que oferta acho que é isso muito bem legal então nós agradecemos aí aos nossos convidados e eu quero convidar você pra amanhã amanhã tem mais Estúdio Câmara e amanhã tem Mirna Abreu trazendo informação e falando sobre o Júlio das Pretas né o Júlio das Pretas olha tem um intuito de chamar atenção para a situação das mulheres negras e debater também sobre os problemas vivenciados por elas e amanhã tudo isso pra você com Mirna Abreu aqui no Estúdio Câmara eu Rubia de Oliveira volto com o Estúdio Câmara na próxima terça-feira pra gente falar de saúde mas os colegas estão aí de segunda a sexta toda a sexta de segunda a sexta da uma da tarde até as duas duas e dez por aí tem Estúdio Câmara com um assunto bem interessante pra você mais uma vez aos convidados muito obrigada você aí de casa muito obrigada tenha uma excelente tarde continue com a gente aqui na TV Câmara Campinas pessoal que está aqui com a gente trabalhando também valeu e é isso aí Estúdio Câmara pra você TV Câmara Campinas a gente se vê boa tarde e é isso aí e é isso aí E aí